Amigos tenistas invocados, boa tarde. Estamos começando o Rio Open. Rio Open que está na sua oitava edição. O Rio Open que teve Nadal como primeiro campeão. Rio Open que teve agora a saída de Del Potro cancelando sua inscrição devido dores no joelho. Então esse é o Rio Open. Rio Open 2022 ele vai começar com muitos jogos bons e tem um monte de jogador qualificado, um monte de jogador que vai fazer do Rio Open um grande torneio. Esses nomes são nomes fortíssimos que vão disputar o torneio. Passo a passo, rodada por rodada e vamos acompanhar por aqui. Vamos acompanhar no Tênis Invocado Esporte. Vamos acompanhar dia a dia atualizando os resultados, colocando a programação e acompanhando com os nossos espectadores, acompanhando com os nossos inscritos, acompanhando com os nossos tênis invocados. Os jogos são transmitidos pela Sport TV e vocês devem acompanhar passo a passo aqui também no canal Tênis Invocado. Até o próximo vídeo, boa tarde.